A Escola Estadual Antônio Silva Rocha, no distrito de Vila Nova, em Manhuaçu, lançou esta semana o projeto Horta Escolar. Além de promover uma alimentação mais saudável para os estudantes, a iniciativa também contribui para a educação ambiental e o aprendizado interdisciplinar. Durante o evento, foi apresentada a proposta inicial do projeto, que consiste na criação de uma horta dentro da instituição de ensino, onde os alunos são os responsáveis por cuidar e cultivar as plantas. Além de ser uma atividade prática que estimula o trabalho em equipe e a responsabilidade, a Horta Escolar também é uma forma de incentivar a alimentação saudável. Os alimentos cultivados na horta podem ser utilizados na merenda escolar, o que contribui para a redução dos custos e para a oferta de uma alimentação mais nutritiva e equilibrada para os alunos. Além disso, a iniciativa também permite que os estudantes conheçam mais sobre os alimentos que consomem e sobre os cuidados necessários para o cultivo das plantas. Com a Horta Escolar, os alunos aprendem também sobre a importância da preservação do meio ambiente, do uso consciente da água e dos recursos naturais, além de conhecerem mais sobre as plantas e suas funções ecológicas. Diretora da escola em Vila Nova, Isabel, destacou a importância do projeto e os desafios trazidos pelo novo ensino médio. Segundo ela, o projeto de Horta Escolar busca incentivar também a criação de hortas caseiras. O lançamento, segundo Isabel, foi uma das primeiras etapas do projeto, que terá o ponto alto no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, com a inauguração da Horta Escolar. A iniciativa, além de incentivar o trabalho em equipe, a responsabilidade e o aprendizado interdisciplinar, também contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis em relação à alimentação e ao meio ambiente. E um detalhe, esse texto foi adaptado pelo Tribuna do Leste e tem como origem uma reportagem feita pelos alunos do terceiro ano 1 da Escola Estadual Antônio Silva Rocha, que acompanharam a inauguração do projeto Horta Escolar. Horta Escolar